Olá meus queridos e amados irmãos, hoje é dia 2 de março e nós seguimos aqui no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, é muito bom saber que você está aí do outro lado acompanhando conosco Este projeto maravilhoso, algumas pessoas já me relataram que vão marcando em suas bíblias Outras que tem um caderno de anotações para estar colocando tudo o que fazem, tudo o que meditam na palavra Isso é muito bom, é uma riqueza, a palavra de Deus é um tesouro para nós Que nós possamos continuar perseverantes nesta caminhada Hoje nós vamos ler Romanos 14, os versículos do 16 ao 18 E eu quero já pedir para você me ajudar, para que nós possamos continuar evangelizando aqui Então eu te peço, deixe o seu like para ajudar esse vídeo e clique aqui para se inscrever no nosso canal Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém Peçamos a presença do Divino Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, Amém Não venha a tornar-se objeto de calúnia a tua vantagem O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo Quem deste modo serve a Cristo, agrada a Deus e goza de estima dos homens Palavra do Senhor, graças a Deus Então veja, o reino dos céus não é festa, não é bebida, não é comida Não é coisas assim exageradas, não é os prazeres da carne O reino dos céus é justiça, paz e gozo no Espírito Santo O reino de Deus é isso E é isso pelo qual nós temos que lutar Nós não temos que ficar buscando realizar as coisas dessa vida Porque essa vida é passageira As alegrias dessa vida são passageiras Os gozos dessa vida são passageiros Nós temos que lutar por aquilo que é eterno E aquilo que é eterno pertence ao reino de Deus Então nós temos que buscar viver a justiça A paz e o gozo no Espírito Santo É isso que tem que ser para nós O nosso caminhar nesta terra A justiça, a paz e o gozo, essa união com o Espírito Santo Tudo mais vai passar A festa vai acabar, a bebida vai acabar, a comida vai acabar E quem exagera na comida e na bebida Certamente vai contra a sua saúde Não é saudável Mas isso é só um exemplo do que São Paulo nos diz Existem outras maneiras de cair também nos vícios Como a bebida alcoólica, o cigarro, as drogas, a pornografia Então quantas coisas podem tomar espaço dentro de nós E nos afastar de Deus Não, irmãos Nós não podemos deixar que isso aconteça conosco Pelo contrário Nós temos que buscar o reino de Deus Buscar a justiça, a paz e o gozo no Espírito Santo Vamos terminar rezando juntos? Pai querido Obrigado por esta palavra Que nos instrui A buscar aquilo que é eterno E não aquilo que é deste mundo Porque o que é deste mundo vai passar Mas o que é eterno Será para sempre convosco No seu reino Que nós sejamos construtores do reino de Deus nesta terra Amém Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém 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 E aí